Salve, salve, galerinha! Tamo junto aí pra mais um vídeo e, bem, você tá ligado aí que o Jorge e o Piqueires já chegaram ao Palmeiras, foram apresentados, já tão treinando aí e cada vez mais próximos da estreia, se Deus quiser. Na semana passada eu fiz um vídeo reagindo às principais jogadas do Piqueires, o pessoal gostou bastante, falou ah, tem que fazer mais, faz mais, aí não sei o quê. Então vamos seguir aí a mesma fórmula, vamos fazer aí sobre o Jorge, né, que faltou. E eu peguei aqui um vídeo do Jorge de 2019, quando ele atuava pelo Santos, né, um compiladão da temporada dele, por estar aqui no futebol brasileiro. A gente já vê ele atuando aqui no Brasil, no Santos e até porque depois disso, né, ele foi pro Monaco, jogou pouco, foi pro Basel, se machucou, passou grande parte da temporada lesionado. Então vamos acompanhar o que ele produziu aqui no Brasil, beleza? Ó, os créditos pro vídeo vão aí pra Esportes 21, que é uma uma produtora de vídeos pra jogadores de futebol, né, então fica aí o crédito, vamos ver o que eles fizeram aí pro Jorge. Jorge Marco de Oliveira Moraes, lateral esquerdo, nasceu em 28 do 3 de 19.996. Boa, bicho, o Jorge é um cara que tá realmente muito à frente do seu tempo. 19.963, tá bom, 1,84m. É alto, né, igual o Pickers. O Pickers acho que é um pouco maior, mas vamos lá, sem som, viu, rapaziada? Sem som pra não ter problema, tá? Pra não dar nenhuma zica, vamos lá. Ô, louco, o Jorge foi esse aí que pegou na entrada da área, a paulada de esquerda de primeira, gol difícil aí contra o Fortaleza, ó, desviou? Não desviou, não. Golaço, hein? Ele não é esse que tá na ponta esquerda, não, você acha que eu sou teudo? Pra dentro, voltou, ah, o Jorge tá aí. Golaço também, outro golaço. Detalhe que o Santos tava perdendo pro Vasco. E o gol do Jorge aí diminuiu, ó. A bola sobrou, pá. O goleirão tocou nela, mas não conseguiu. Belo gol do Jorge, bem parecido com o outro, né? Belo lançamento em profundidade. Não falta, não? Não? Virou assistência. Que belo passe. Quem é? O Sacha? Não, Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, né? Belo passe, hein? Olha essa bola longa, rapaziada. Que isso, velho? Vou meter umas bolas dessas pro Rony correr, hein? Tá impedido? Não, não tá impedido. Posição legal. Que isso, bicho? Que belo passe. Cara, o Jorge é muito bom de bola, velho. Aí assistente, pá, pá, voltou, pisou, gol contra o Escambá. Cara, o Jorge é muito bom de bola. Eu sempre gostei demais do futebol dele, demais. Felizasco com essa contratação. É o lateral que ataca muito bem, que não faz só o corredor, ele atua pelo meio também, ó. Como foi aí contra o Corinthians, ó, contra o Vasco, ó, corta pra dentro. Ó, trouxe por dentro, bateu pro gol, ele não se limita só a jogar no corredor. E nisso ele abre espaço pra ultrapassagem ali, né? Pra que o ponto, de repente, caia numa situação ali melhor quando ele conduz aí pro meio. E bate pro gol, bicho. Não tem medo de finalizar, não tem medo de arriscar. Vamos ver ele ali. Jogo contra os Corinthians também. Cobertura ali, belo carrinho. Claro que nesses lances a gente... Olha isso, cara. Olha isso. É claro que a gente vê só o que o jogador fez de melhor, né? Então, a gente tem que relevar isso também, né? Mas, com certeza, você consegue ter uma noção do que o cara joga. E o Jorge é muito técnico, cara. É muito bom de bola esse maluco. Um belo lançamento nas costas da defesa. Perfeito, cara. Na medida, na medida. Ó, trazendo pelo meio de novo, ó. De novo, ó. Bateu de direita agora. Eu acho que o Pickers vai acabar jogando nesse começo, até por conta da... Que o Jorge se recuperou. Ó, que golaço, velho. Que golaço. Começou com ele, né? Até por conta aí da lesão. Agora vai tocar aqui, né? Não? Não? Foi fominha. Foi fominha. Devia ter tocado. Ó, mesmo lance. Ó, roubou, antecipou a marcação. Agora ele tocou. Recebeu de volta. Olha aí como ele dá sequência ao ataque. Como ele cria possibilidades. Como eu falei, eu acho que o Pickers ele vai acabar jogando. Por estar mais pronto, né? O Pickers vinha em atividade. O Jorge não. Mas, bicho, olha essa visão de jogo. Ofensivamente, esse cara é muito bom. É muito bom. Muito bom. O Pickers parece ser um pouquinho mais completo porque ele parece muito bem defensivamente também, né? Mas, ó, do meio pra frente o Jorge é muito, muito fera. É um belo cruzamento. Não deu em nada. Chamou pra dançar e sofreu a falta. O cara faz jogada de ponta, velho. Ele tem a habilidade de um ponto esquerdo. Aí bateu pro gol, na trave. É muito bom jogador. Ó, guardadas devidas proporções, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, né? As guardadas devidas proporções lembram um pouco o futebol do Marcelo, né? De um cara que não se limita a ser simplesmente um lateral, né? Ali não foi ele que fez aquele gol, não. Ele deve ter dado passe no começo da jogada. Opa! Nico Lopes. Chapéuzinho no Nico Lopes. Ele mesmo. Não foi nada, né? É que se jogou, velho. Um belo chapéu. Olha isso, cara. Olha isso. Que belo chapéu, velho. Olha como ele sai da marcação, cara. Já domina cortando. Olha. Olha. Carrinho salvador. Arrumou espaço pra bater, ó. Ele é um jogador que tira a solução, cara. Se não tem o espaço, ele busca. Um belo lançamento. Nossa, perdeu. Olha ele passando ali. Cortou. Antecipou mais uma. Olha como já clarei a jogada, rapaziada. Ele antecipou, deu dois dribles ali. Olha como abre o campo pro contra-ataque do Santos. Cara que conduz a bola. É difícil, né? Hoje em dia, né, velho? Puta, como é difícil. Jogador capaz de driblar. Capaz de carregar a bola. De correr com a bola. O que é tão básico, né? O que a gente via tanto no futebol. Hoje é raro. A gente tá vendo no lateral esquerdo, né? Coisa que hoje tem meia que não faz isso. Outro chute perigosíssimo dele. Pega muito bem na bola. Aí contra o Corinthians de novo. Já roubou. Já foi pra cima. O Manuel quase matou ele. Mais um lançamento longo. Na medida. Aí como clareia, rapaziada. Opa. Cortou e já se meteu por dentro. Recebeu do Soteudo. O cara tava impedido. Aí ia sair, hein? Ele ia sair na cara do gol. Ele dá continuidade às jogadas. Ele não toca e para, não. Jogador que se movimenta e movimenta muito bem. A gente acertou em cheio nessas duas contratações, rapaziada. Boto fé nesses dois jogadores aí. Muita, muita fé no Jorge. Muita fé mesmo. Nossa, se atrapalharam. Um atrapalhou o outro. O cruzamento foi muito bom. Um atrapalhou o outro. Um atrapalhou o outro. Dois a zero. Esse jogo foi horroroso. Acho que era o Mano Menezes, né? Nosso treinador. Deus me livre. Que horror que foi esse jogo. Mas é isso, né, rapaziada? Acho que já deu pra ver legal, né? O vídeo tem um milhão de minutos aqui. Não vai ficar muito longo. Acho que já deu pra ver legal, né? Parar aqui. Depois, se você quiser continuar vendo esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, tá? Beleza? Mas, cara, é uma felicidade de saber que o Palmeiras realmente olhou o mercado, foi atrás de boas opções. E hoje nós temos a lateral melhor do que quando o Vinha sai, né? Porque o Vinha deu muito certo aqui. Foi um monstro jogando, mas só tinha ele. Quando o Vinha saía, ou era o Vitor Luiz, ou era o Renan. Hoje a gente já tem uma situação muito melhor, né? Assim que o Piqueiras estiver regularizado e puder jogar, e o Jorge plenamente recuperado. São dois laterais muito bons. São dois nomes muito bons pra posição. Cada um com uma característica um pouco diferente. E que também dá pra se completar. Dá pra ter os dois jogando junto, né? O Jorge pode até fazer um homem de meio campo aberto pela esquerda. Quem sabe até um ponto, uma eventualidade, por que não? Já mostrou que tem habilidade pra isso. Então, quero saber a sua opinião aí sobre esses lances aí de Jorge, cara. O baita lateral, hein? Então é isso, rapaziada. Valeu. Obrigado por assistir até aqui.